Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, logo mais vamos ter aqui no nosso cantinho a nossa primeira noite do cachorro-quente aqui no nosso canal. É isso aí. Hoje vamos ter a noite do cachorro-quente, só que é um pouquinho diferente aí do cachorro-quente tradicional que vocês estão acostumados a ver, né? Então assista o vídeo e vejam lá como é a nossa maneira de fazer o cachorro-quente, que é um pouquinho diferente. E se você está chegando agora e ainda não conhece o nosso canal, o meu nome é Bruna e esse é o canal Nosso Lar, Nosso Cantinho. Aqui eu compartilho dicas, receitas, coisas do nosso dia a dia, um pouquinho aqui da nossa casa, do nosso cantinho. Eu espero que vocês gostem muito. Agradeço demais a todos que continuam aqui com a gente, a todos os novos que estão chegando. Lá no Instagram também. Aliás, já somos 1k lá no Instagram. Não tenho palavras para agradecer tanto carinho, as mensagens que vocês deixaram lá para mim, em agradecimento, nos parabenizando. E como eu já disse, o canal não é meu, o canal é nosso. Se não fosse vocês, o canal não estava aqui. E graças a Deus a nossa família está crescendo a cada dia a mais, a família é Instagram também. E eu não me canso de agradecer a tanto carinho assim, muito obrigada mesmo de coração. E você que está assistindo, não é inscrito, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa família você também, certinho? Vamos lá para o vídeo então, eu espero muito que gostem. E a outra coisa também, teve um comentário aqui de um vídeo de uma inscrita, por sinal minha xará também Bruna, lá da Bahia, pedindo para que eu mandasse um beijo para a Bahia. Então ó, um beijo para a Bahia, um beijo aliás a todos vocês que nos acompanham, né? E é isso aí, até mais. Vamos lá para o vídeo então? Beijo a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!